Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem e hoje nós vamos falar sobre máscaras de hidratação. Meu nome é Valéria Longo, sou diretora e fundadora da Catleia Lab, que é um laboratório de diagnóstico capilar. Sou também consultora na área de testes de eficácia em produtos cosméticos. Para a gente falar de máscaras de hidratação, nós temos que falar antes de uma estrutura muito importante do cabelo, que é a cotícula. Todo mundo já ouviu falar da cotícula, que seria a cotícula do cabelo, então. A cotícula, ela representa mais ou menos 15% da massa do cabelo. A outra parte, ela é formada pelo córtex, que é uma estrutura mais interna. Então, a cotícula é uma camada mais externa do fio. Nós temos aproximadamente de 5 a 10 camadas de cutícula no cabelo e ela possui duas funções principais. A primeira é a de proteção do fio ao ambiente externo. Então, proteção contra o vento, poluição, escovação, a própria lavagem do cabelo. E ela também possui uma função de troca com o ambiente externo. Então, algumas moléculas ela deixa passar e outras não. As moléculas pequenas, como a água e oxigênio, elas entram e saem do cabelo. E como que elas entram e saem? Elas entram e saem por capilaridade. Por que, gente? Dentro dessas camadas cuticulares, existem estruturas que chamam microcanalículos, que são como tubos bem fininhos dentro da cutícula. E são por esses tubos que essas moléculas conseguem passar. E por que elas entram ou saem do cabelo? Isso vai depender da concentração de água, água, por exemplo, que você tem dentro do fio e fora do fio. Então, se lá fora tem mais água, por capilaridade, essa água é sugada por esses microcanalículos para dentro do fio. E vice-versa, o processo inverso. Então, é por isso que a gente repara que o cabelo é muito sensível à umidade. Então, dia mais úmido, a gente percebe que a água entra mais no cabelo. Você tem a sensação do cabelo estar, por exemplo, mais enrolado, mais ondulado do que em dias secos. E a água também, entrando mais no cabelo, muita gente acha que, ai, dia de umidade, meu cabelo fica com mais frizz. Se seu cabelo está com frizz, não é por causa da água, é por falta de nutrição, de óleos dentro do fio. Mas isso a gente vai falar quando a gente falar das máscaras de nutrição. Então, voltando à água. A água, ela é essencial que ela realiza esse processo de entrada e saída no fio. Quando você faz alguma modificação química no cabelo, como por exemplo, um processo de descoloração, você muda a estrutura da cutícula, você arranca algumas camadas de cutícula para você conseguir permear esses ingredientes que fazem parte dos descolorantes. E você tem um processo também de corrosão ou de oxidação dessa cutícula. Então, você muda totalmente esses processos de entrada e saída de água no cabelo. É por isso que cabelos modificados ou tratados quimicamente, eles precisam de máscaras de hidratação, porque eles podem estar perdendo mais água do que um cabelo natural, porque você perdeu essa proteção e esse sistema de entrada e saída controlada de água. E como que funcionam esses ingredientes que são adicionados às máscaras de hidratação? Eles funcionam como se fossem esponjas que gostam de água. Então, eles captam a água, seguram a água e vão liberando essa água aos poucos. Quanto maior conhecimento tecnológico desses ingredientes existem dentro dessas máscaras, mas elas vão ser realmente hidratantes e entregarem esse benefício para o seu cabelo. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Um beijo e até a próxima!